Donilson Oliveira. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores da rádio, da TV Senado, no Ceará e em todo o Brasil. Senhor presidente, as palavras que passo a usar não devem ser consideradas um pronunciamento ou um discurso parlamentar, pois são, na verdade, mais um brado de alerta em nome de todos os agricultores do meu Estado, meu querido Ceará, mas também dos agricultores, meu caro Benedito de Lira, do Nordeste brasileiro. Há menos de 15 dias, e não pela primeira vez, subo a essa tribuna e, quando subi, chamei a atenção para a pior seca dos últimos 30 anos e a quinta mais devastadora desde 1877, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e de Recursos Hídricos. Principalmente, alertei, senhor presidente, nossas autoridades para o sacrifício a que estão submetidos nossos pequenos microagricultores para conseguir a compra de milho que o governo federal prometeu no início desse ano, mas que não está chegando ao destino nem para remédio, como reclama e exclama o sertanejo no seu linguajar simples e direto. O desgosto é geral, como bem mostra a imprensa cearense ao relatar depoimentos colhidos em diversas cidades do interior. Fala um agricultor. A gente passa 12 horas em pé, acordado, na esperança de ser atendido, e no dia seguinte não dá certo. Já dei cinco viagens e nada. Lamenta o criador Luiz Oliveira, do distrito de Santo Antônio, na zona rural de Acopiara. A gente só vem para cá porque tem precisão. O gado está morrendo e acrescenta o senhor Manuel Moreira de 70 anos, cansado pela longa espera de uma noite inteira em uma fila. É muito sofrimento para quem já é idoso, constata a ele, sem necessidade, a realidade visível, o velho trabalhador rural. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu querido líder, grande companheiro, senador Eduardo Braga, é preciso dizer, no entanto, que o mais dramático e preocupante é que tanto a defesa civil estadual quanto a Fundação Cearense de Meteorologia prevêem que o pior ainda está por vir. O que praticamente colocará 100% dos 184 municípios do Estado do Ceará em calamidade pública. Desses, 187, senhor presidente, já estão em calamidade pública. E é pior que isso, é que desta tribuna eu tenho reiterado contra o ritmo insensivelmente sonolento da burocracia para que a tomada de providências possa acontecer. Em tempos de comunicação instantânea, não é possível que a Esplanada dos Ministérios não saiba que homens e mulheres e crianças estão sendo torturadas pela fome e pela sede, que colhetas são perdidas e os rebanhos e a criação de aves estão morrendo em meio a uma evidente falta de planejamento, pois a emergência de agora já era uma tragédia anunciada há meses. Outro exemplo, senhor presidente, continuo citando, as gigantescas filas de agricultores em frente aos portões da Conab, pois se as senhoras e os senhores senadores acreditam que o sofrimento é apenas passar a noite na rua, estão plenamente enganados. Depois dessas noites sem dormir, pela manhã, os trabalhadores, quando são atendidos, apenas são atendidos para preencher boletos e serem encaminhados a outra fila, a fila do banco, e assim tentar efetuar o pagamento. Quando tudo dá certo, somente à tarde o milho é entregue e quando é entregue. Saliento ainda, senhor presidente, que quando tudo, tudo dá certo, é isso que acontece, pois na maioria dos casos o milho que deveria ser ofertado ainda não chegou aos armazéns da Conab. A agropecuária cearense, que necessita perto de 35 mil toneladas-meis de milho, não consegue obter sequer 2 mil toneladas-meis, apesar de o governo federal haver se comprometido com o governo do Estado a distribuir mais de 31 mil toneladas de milho até o final de setembro. Diante desse compromisso, é meu dever aqui registrar a notícia transmitida pelo ministro da Agricultura, nosso amigo e companheiro Mendes Ribeiro Filho, sobre as medidas planejadas pelo governo federal, pelo governo da presidente Dilma Rousseff, para tentar resolver o problema e fazer com que o milho possa realmente chegar ao Ceará e, obviamente, ao Nordeste brasileiro. Como já fez com os carros-pipas, o governo, novamente, poderia acionar o Exército brasileiro. Agora, a tentativa é fazer com que as 400 mil toneladas autorizadas possam chegar à região e para atender os pequenos e os microagricultores do Nordeste, especialmente do meu querido Ceará. Realmente, é apenas uma solução que devemos classificar de apossível, pois, como bem sabe, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Exército só tem condições de transportar carga ensacada, o que obrigará a Conab a ensacar cerca de 400 toneladas por dia, com esse conjunto de fatores países, evidenciam as falhas de um país eminentemente rodoviário. Senhor Presidente, para finalizar, ainda quero mostrar alguns dados anunciados pela Secretaria Estadual do Planejamento e Gestão, por meio do Instituto de Pesquisas e Estatísticas publicadas pela imprensa cearense nas edições do jornal de ontem. Embora positivos, na sua maioria, são números que, de um lado, confirmam a força, a pujança da economia cearense e a grande gestão que faz o governador Cid Gomes. Tanto em relação ao Nordeste como ao Brasil, mais de outro, os graves prejuízos que a seca causa à nossa economia e ao desenvolvimento do nosso povo. Enquanto o PIB brasileiro cresceu apenas 0,6% no primeiro semestre, o PIB do meu Estado cresceu 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado distoante ficou exatamente com o setor agropecuário, com um declínio de quase 40% do resultado comparado com o ano anterior. Um cenário, Sr. Presidente, absolutamente preocupante. É por isso que reitero, por soluções mais eficientes e de que resolvo os problemas críticos realmente da vida ou morte para pequenos agricultores e criadores do meu querido Ceará. A fome, Sr. Presidente, e a sede não esperam. Chega de burocracia. Eu peço mais ação, principalmente mais solidariedade e menos papelada. É disso que o sertanejo precisa para sobreviver nesta hora terrível da seca, para que a terra possa, dela, ele continuar tirando a sua sobrevivência. A população do Ceará, Sr. Presidente, e de todo o semiárido brasileiro, do Nordeste e principalmente do interior, clama para que essa solução chegue de imediato, sob pena, de milhares de aves, milhares de animais e até pessoas morram de fome no Nordeste brasileiro. Esse é o meu apelo, Sr. Presidente. E gostaria que os responsáveis por essa área dessem celeridade, tomassem uma posição efetiva. A Conab, que de certa forma tem nos tratado muito bem, mas não tem resolvido o problema que é grave e que é gravíssimo. Obrigado, Sr. Presidente.